Mais uma vez aqui fazendo um vídeo Galera, aconteceu um pequeno imprevisto aqui na nossa criação Eu adquiri uma Sebrite Que vocês estão vendo? A Sebrite Prata Na terça-feira Eu fui buscar essa Sebrite Prata A noite e trouxe pra acabar Nossa criação E ela pegou uma briga com a outra Sebrite Dourada, galera Olha só, galera, como ela ficou A Sebrite Dourada, bem dizer, destruiu ela Chegou a desmaiar, ela Pensei que não ia sobreviver Mas, ó, o olho dela bem machucado O olho dela O outro, graças a Deus, não cegou o olho Olha como ficou aqui, ó Na cabeça dela Quase comi a cabeça dela toda A Sebrite Prata, né Nós adquirimos, nós pegamos ela Nós estamos fazendo uma criação Nós estamos fazendo uma criação Nós adquirimos essa Sebrite Prata, né Nós pegamos ela na terça-feira E deixamos no viveiro E aí as duas começou a brigar E aconteceu isso Quando eu cheguei no serviço já No final da tarde, que eu cheguei no serviço Eu percebi que ela estava assim Separei ela das demais E eu vou mostrar aí pra vocês A foto pra vocês verem As fotos dela aí A foto dela aí Ela é sempre super bonita, né Eu gosto muito dessa raça De Sebrite, né Tanta prata, que nem a dourada Sou uma das minhas raças favoritas Mas se Deus quiser A cabeça dela vai sarar Vai nascer as pernas de volta, né Eu vou dar uma dose de Terramicina nela, galera Vou aplicar a Terramicina Pra tirar esses disfarços aqui E sarar mais rápido Essa ferida dela Que aconteceu esse pequeno previsto Aqui da outra brigar com ela Segura aqui, Arthur Arthur vai segurar ela Enquanto eu preparo aqui Uma dose pequena de Terramicina Olha só Vamos preparar uma dose pequena Com a agulha de insulina Igual eu sempre expliquei pra vocês Sempre que vocês for Usar Vocês vão usar Seriga de insulina E a agulha de insulina Pra não machucar a ave Que é A agulha de insulina é pequena, né Não tem possibilidade De machucar a ave, né Aí nós usamos aqui, ó Vou aplicar pra menos 0.3 0.3 Que ela é uma ave pequena Eu já apliquei ontem Nela Terramicina Fiz uma dose de ontem, né Lá quando eu cheguei de serviço E vou mandar outra dosagem hoje Pra ter uma melhora Ela foi brigar com a outra A outra acabou Quase, quase nós perdemos ela Foi por pouco Galera Que nós não perdemos essa Essa sebrate Uma dose pequena Demora um pouco pra encher a seringuinha Não perca, galera Assiste o vídeo até o final Pra vocês não perder nenhuma dica Aqui, ó Olha só Uma dosinha pequenininha Que é a ave pequena Esse mesmo sistema aqui, ó Sempre quando eu aplico na ave Aplica aqui no peito, ó Aqui, ó Vem aqui nesse peito aqui, ó Aplica sempre no peito da ave Aqui, ó Opa Obrigado por segurar Aqui no peito Dózinha pequena Aqui a ramicina A ramicina é muito bom Pra inflamação Aqui, ó Aplica aí no peito dela Aqui, ó Aplica aí no peito dela Eu vou colocar ela junto com galinha de Nakazaki Porque eu não posso colocar ela junto com outra Se a outra vai bater nela de novo Até ela Sarava Colocar ela nesse viveiro aqui, ó Galera Vem cá Colocar ela nesse viveiro aqui, ó Colocar ela aqui, ó Junto com o Nakazaki Colocar ela junto com o Nakazaki Lá vai ficar um tempinho aí com esse Nakazaki Os dois vão ficar juntos aí nesse Nakazaki Enquanto ela melhora, né Depois que ela melhorar Eu coloco ela de volta lá no viveiro do Do Sebrat Ela tá muito ferida Não posso colocar ela Só vai brigar novamente com a outra, né Vamos lá pra você ver a outra que brigou com ela Tá bem ali, ó A outra que bateu nela tá ali Tá junto com o galinho Olha lá, os dois lá Tá os dois ali, ó Ela e o galinho É pra fazer aquele casal ali, galera Aquele casal ali Prata com ela Prata, né Mas tá aquela ali Por enquanto foi aquela que bateu nela Aquela dourada Arthur quer falar? Deixar um recado? Gente, vocês dão um like Inscreva o canal Até o joinha Pra perder nenhum vídeo novo É isso aí Arthur dando o recado dele, galera Nós tem outra outra aqui, ó O outro casal de Sebrat e Prata Galera Se inscreve no canal, galera Deixa aquele like Ativa o sininho de notificações Toda semana vídeo novo no canal É isso aí, galera Muito obrigado Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau